O horário do navegante, hoje, dia 10 de outubro de 2010 Estamos navegando de Prainha para Porto Mós É o Rio Amazonas aqui Estamos no estado do Pará Acabamos de passar por um transportador E estamos enfrentando um pouco de marola Aqui no Rio Amazonas Bem agitado, por causa do vento Então, desfrutem a paisagem Vamos ver aqui no Rio Amazonas Pessoalmente, esse áudio vai ficar um pouco delicado Pessoalmente, fazer só experiência nos irá Vamos por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá